Olá pessoal, hoje a gente vai fazer o experimento das pilhas de Daniel com material alternativo usando alguns limões para poder ligar uma calculadora vamos lá para os materiais vamos precisar de um estilete para corte, uma calculadora observe que eu já coloquei os fios positivo e negativo alguns fios de cobre cortado, 3 moedas de 5 centavos de cobre alguns pregos e claro 3 limões vamos lá o primeiro passo é pegar o limão e inserir o prego em um dos lados do limão com cuidado primeiro para não se furar e o segundo para que ele não ultrapasse a parte de baixo do limão em seguida com o estilete a gente vai fazer um pequeno corte para poder colocar a moedinha de 5 centavos lembrando que a moedinha tem que ser higienizada primeiro para que depois vocês possam usar o limão novamente e vamos fazer esse mesmo procedimento com os outros dois limões lembrando que esse limão do jeito que ele já está com a parte oxidada e oxidante no caso o prego e a moeda de 5 centavos já está gerando um potencial elétrico ela está gerando em torno de 1,3 a 1,6 volts não é o suficiente para ligar a calculadora mas como ele já está fazendo 3 pilhas ela vai dar certinho para fazer vamos fazer com o último limão agora perfeito é um procedimento bem simples lembre-se de limpar tudo antes de fazer para que vocês possam usar depois os limões agora vamos fazer uma ligação em série com essas pilhas para que a energia delas se unam para poder ligar a calculadora a gente vai ligar o ponto negativo de um com o ponto positivo da outra deste modo vamos fazer um pequeno corte tirando alguns fios de copo para fora fazer em forma em V e enfiar pertinho da moeda e o outro lado a gente vai pegar e enrolar no prego em seguida a gente vai fazer a mesma coisa com o outro limão vamos enrolar aqui o lado negativo fazer uma pontinha em V na outra extremidade e inserir no limão e aqui está a nossa pilha em série o lado positivo de um com o lado negativo da outra aqui também já está ligado o ponto negativo com o ponto positivo da calculadora e vamos ligar o ponto positivo agora da calculadora pronto agora vamos virar para ver se está funcionando observe que a calculadora está funcionando está lá o zero vamos fazer um cálculo básico aqui para ver se realmente está funcionando 5 mais 5 vai dar igual a 10 uma outra 2 mais 7 vai ser igual a pois é gente então essa aí é a pilha de Daniel estou mostrando de novo o material para vocês mostrar que realmente é um experimento muito simples qualquer pessoa pode fazer que vai sei lá a gente está em algum lugar e precisa de energia para ligar uma calculadora e não ter uma pilha e aí tem 3 irmãs em casa e dá para fazê-lo pois é isso aí quem gostou deixa um joinha no final que a gente agradece valeu tchau